Ando perdido pelas chuvas Sem rumo pra qualquer lugar Olhando no rosto das pessoas Sempre tentando te encontrar E um gosto amado de amor e de chuva Molhando meu coração Meu pensamento me diz que é loucura Com palavras de silêncio e solidão Estou com medo de andar pelas ruas sozinho Eu tô precisando de amor e carinho O dia de novo vai amanhecer A saudade machuca, doente em meu peito Preciso te achar, meu amor não tem jeito O meu desespero eu vim te dizer Que eu tentei, mas não consigo te esquecer Baby, come back! Baby, come back! Baby, come back! Ouço apenas os meus passos Sinto teu cheiro pelo ar Queria tanto em meus braços Sentir seu corpo me queimar E um gosto amado de amor e de chuva Molhando meu coração Meu pensamento me diz que é loucura Com palavras de silêncio e solidão Estou com medo de andar pelas ruas sozinho Eu tô precisando de amor e carinho O dia de novo vai amanhecer A saudade machuca, doente em meu peito Preciso te achar, meu amor não tem jeito O meu desespero eu vim te dizer Que eu tentei, mas não consigo te esquecer A saudade machuca, doente em meu peito Peciso te achar, meu Deus e doente em meu peito Peciso te achar, meu Deus e doente em meu peito A saudade machuca, doente em meu peito E volta em meu peito Baby, come back Baby, come back Baby, come back Baby, come back